Fala, galera! Publicado o edital do concurso da Câmara de Maceió e eu estou aqui para fazer uma análise de edital no modo raiz, bem objetiva, para que você tenha uma noção do que te espera para esse concurso, se você estiver interessado nele. Enfim, vou passar dicas também aqui de reta final, ok? Para quem não me conhece, eu faço questão de me apresentar. Meu nome é Rafael Barbosa, eu sou auditor fiscal na Cefaz de Pernambuco, já fui analista judiciário, já fui da DPU, já fui do Exército, enfim. Estou no meu quarto cargo aqui, estou desde 2017 fazendo mentoria para concursos, ajudando a galera a entender como funciona a preparação e para que não gastem tempo nem dinheiro com firula, tá? Esse é o meu maior objetivo. Então, falando em firula, a gente vai começar aqui, tocando já a nossa análise sem firula para esse concurso tão importante. Tem salários aqui que são excelentes, tá? Mas vamos lá. Ah, quem tiver interesse em fazer a mentoria, o acompanhamento individual, eu faço acompanhamento para qualquer concurso, qualquer cargo, porque é individual, né? É só deixar o nome aí na lista de espera, o link está na descrição do vídeo. Mas bora lá. Eu trouxe aqui, ó, já o anexo, né, que tem, que trata do cronograma. Data final aqui para o pagamento da inscrição é dia 19 de abril, tá? Lembrando que o período de inscrição é do dia 26 de março a 17 de abril. Se inscreveu, paga logo. Já tive aluno na mentoria perdendo concurso porque esqueceu de pagar o boleto. Beleza? E o mais importante aqui é a data de prova, dia 2 de junho. Então tem bastante tempo aí para que vocês possam se organizar, enfim, chegar bem nessa reta final. Lembrando que reta final é o momento decisivo. Para quem tem bagagem já, vocês vão aprender... Cadê? Aqui. Saiu rapidinho aí, mas enfim. Para quem tem bagagem, vocês vão aprender a organizar os estudos de vocês e fazer com que essa bagagem reverta e se converta em pontos na hora da prova, certo? Porque tem muita gente que se atrapalha em relação a isso. E quem ainda precisa completar a bagagem, reta final, é o momento de atacar aquelas matérias que a gente ainda não tem domínio ou que ainda não foram batidas e melhorar, trazer para a memória de curto prazo aquilo que já foi estudado. Beleza? Então, fiquem atentos em relação a isso. É muito importante que vocês entendam as diferenças e o comportamento em cada matéria durante a reta final. Então, concurso público da Câmara de Maceió, capital do estado de Alagoas. Uma das capitais mais bonitas que eu conheço para turismo é top. Quem não conhece, vence embora. O concurso é organizado pelo SESP, a SEBRASP. A gente vai ter concurso para procurador legislativo aqui também. O método SESP vai ser aplicado nesse concurso. E teremos provas objetivas e discursivas para todos os cargos. Começando aqui com o primeiro cargo. Nível superior, analista administrativo, qualquer área de formação, 7 mil reais o salário, 36 horas semanais. O segundo é o analista legislativo, está mais ligado à área fim. Qualquer área de formação também, 7 mil reais, 36 horas semanais. Procurador legislativo, tem que ser formado em direito, tem que ter OAB, salário, 37 mil e 47 reais. Então, perdão aí pela garganta, né? É um salário muito alto, tá? 37 mil e 400 reais. Nível médio, apoio administrativo, ensino médio, 5 mil reais, 36 horas semanais. Tem o outro cargo aqui de nível médio, o apoio legislativo. Então, tem dois cargos de nível superior. Um de área administrativa, outro área fim. E nível médio, um área administrativa, outro área fim. 5 mil reais, 36 horas semanais também. Então, aqui as vagas, são 5 cargos, 10 vagas para analista cada, 15 para cada cargo de nível médio e 4 para procurador. É um concurso com 50 vagas. Mas já adianta aqui, aqui ó, 50 vagas. Já adianta que para discursiva vão o dobro. Então, a gente vai ter 108 pessoas aí com discursiva corrigida, tá? É um edital muito bom mesmo. Eu gosto de passar aí rolando assim para que vocês vejam como é que eu leio o edital, tá? Da inscrição aqui, ó. Custa para analista 200 reais, procurador 225 e técnico 175. A data provável eu já falei para vocês, já comecei com o nosso cronograma, né? E aí, bora para a organização da prova. Para os cargos de nível superior, a gente vai ter 30 questões, certo? Ó, nível superior e médio, exceto procurador. 30 questões de conhecimentos básicos, 70 de conhecimentos específicos e a discursiva. Para procurador, serão 100 itens de conhecimentos específicos. Prestem atenção, o cargo de procurador não tem conhecimentos básicos, só conhecimento específico, tá? Essa informação é muito importante porque lá embaixo, no conteúdo programático, veio meio confuso, tá meio coisado ali, beleza? E tem discursiva e análise de título. Então, tem conhecimento específico, objetivo, AP1, discursiva e análise de título. São as três etapas, que é o que está aqui no complemento. Para analista e técnico, serão 3 horas e 30, no dia 2 de junho. Para procurador legislativo, 4 horas e meia. Por que 4 horas e meia? Porque a prova discursiva tem o dobro de duração. Tem o dobro do tamanho, né? Na verdade. As provas valerão 100 pontos, certo e errado. E tem que se ligar que errou, é um ponto negativo. Então, não vale chutar. Por mais que a galera venda aí métodos de chute no CESP, não chute, aprenda na prova, coloque o que você aprendeu. Não vai chutar, não. Nunca vi um professor ensinar chute, né? O professor tem que ensinar a estudar. Enfim. Prova discursiva. Então, para analista, 30 linhas sobre direito administrativo. É uma redação de texto dissertativo, 30 linhas. Sobre direito administrativo, constitucional ou legislação institucional. E ou, pode conter tudo. Pode versar sobre administrativo, constitucional e legislação constitucional ou um ou outro. E vale 20 pontos. Para procurador legislativo, a prova vale 50 pontos e são 60 linhas sobre temas de conhecimento específicos. Aí pode cair sobre urbanístico, direito municipal, o que for. E apoio administrativo e... Apoio legislativo, redação de 30 linhas sobre atualidades. Beleza? E aí a gente tem aqui a quantidade de correções. Eu falei o dobro, mas eu me equivoquei, tá? É muito mais que o dobro, né? São... O dobro é só aqui para... Enfim, foi um equívoco, tá? Eu vou colocar as quantidades. Que aqui dá 10 vezes, né? Então, a concorrência é 75 para analistas, 5 para candidatos com deficiência e candidatos negros, 20. Analista legislativo, 75, 5 e 20. Procurador, serão 30 para ampla concorrência, 2 para candidatos com deficiência e 8 para negros. E o apoio legislativo e apoio administrativo para ampla concorrência. Cada um, 112, 8 para deficientes e 30 para negros. Beleza? E aí para procurador tem avaliação de títulos com tudo isso aqui. Olha o tanto de ponto que pode ser. Então, ele pode entregar pós-graduação, mestrado, doutorado, artigos e pareceres, livros publicados, aprovação em concurso público para cargo bacharel privativo, bacharel em direito, efetivo exercício da advocacia privada, não é exigência, mas conta ponto. A advocacia privada. Exercício de cargo ou função técnico-jurídica, exercício de magistério superior e exercício de cargo efetivo de procurador de Estado, procurador municipal ou da advocacia pública no âmbito federal, estadual, municipal. Então, vai privilegiar aí quem já é procurador, quem já é advogado público. Beleza? E vamos para o mais importante aqui. Conhecimento para nível superior, conhecimento de gerais, língua portuguesa, direito administrativo, direito constitucional, ética e legislação de interesse institucional. Que é a Constituição do Estado de Alagoas, a Lei Orgânica do Município de Maceió e o Estatuto dos Servidores, certo? Conhecimento básico para nível médio, português, aí noções de direito administrativo, noções de constitucional, noções de informática, entra aqui, não tem para nível superior, e atualidades, que vai ser para a prova discursiva. Para o cargo de analista administrativo, aí tem administração geral e pública, AFU, administração de recursos materiais, que é a administração geral, gestão de pessoas, que é a administração geral, enfim, só isso. Então, administração geral e pública e AFU, certo? Cargo de analista legislativo, administração geral e pública, gestão pública, controle interno e controle externo. Por que que cobra controle externo e controle interno para analista legislativo? Porque vai dar apoio técnico aí à casa, na sua função de controle, né? Enfim. E para procurador, aí a prova de procurador vai ser só sobre isso aqui. E aí fiquem atentos vocês que estudam para procuradorias estaduais, tá? E procuradorias municipais. A gente vai ter, ó, direito administrativo, constitucional, ó, quem estuda comigo, quem faz mentoria comigo para procurador, que eu faço mentoria para procuradorias também, já sabe que quando eu olho no edital desse aqui, eu já estou buscando conciliação. Claro que a conciliação vem quando a gente tem bagagem, né? E aí vocês estão adquirindo bagagem, enfim. Mas se liguem como dá para fazer esse concurso aqui, quem já está avançado em PGE e PGM. Administrativo constitucional, civil, processual civil, tá? Previdenciário e trabalho, processo de trabalho, financeiro e tributário, ó, a galera da PGE aí, tá vendo? Direito ambiental, aí direito urbanístico, galera da PGM, isso, ó, e direito municipal. Cadê? Isso. Deixa eu subir aqui, ó. Direito urbanístico e direito municipal. Só me atrapalhei aqui. Mas é o próximo direito. Aí acabou, tá? Para o cargo de apoio administrativo, noções de administração, noções de AFO, noções de administração de recursos materiais e noções de gestão de pessoas. Para o apoio legislativo, noções de administração, noções de gestão pública, noções de controle interno e noções de controle externo. lembrando que a gente está falando aqui de uma paridade entre os editais, uma paridade não, uma relação de continência, desculpem, uma relação de continência entre os editais. O edital de apoio administrativo está contido no edital de analista administrativo e o de apoio legislativo contido no de analista legislativo, tá? Isso faz com que a gente tenha quase que uma... uma... quase... ou um ou outro ali você vai estudar quase as mesmas matérias, só em termos de nível de profundidade, é o que muda. Agora, tem uma notícia triste aqui. Eles colocam aqui, ó, exceto para o cargo, no item 7.2, exceto para o cargo de procurador legislativo, as provas objetivas e provas discursivas terão a duração de 3 horas e 30 e serão aplicadas no turno da tarde. Então, você não vai ter como fazer os dois. É o que se entende aqui da leitura desse dispositivo. Todas as provas, tá? Serão feitas nessa data provável. Então, aí a outra que será de manhã vai ser para o cargo de procurador. Esse poder é muito bom ter colocado procurador e técnico de manhã e analista à tarde, né? E aí, quem fizesse um, fazia o outro. Mas, enfim, não pode ser. Nem tudo é como a gente quer, né? Pessoal, tenham bastante paciência, tranquilidade, serenidade aí para fazer essa reta final. vocês têm tudo nas mãos e às vezes deixam passar por causa da ansiedade, enfim, e do controle emocional. A gente tem que respirar fundo. Claro que aqui é reta final, tem que acreditar, buscar essa aprovação, mas a gente precisa trabalhar dentro das nossas possibilidades sem se emocionar muito e tentando ser mais estratégico, aproveitando os conteúdos de um concurso para o outro e assim a gente vai fazendo melhor a nossa bagagem, beleza? Não quero ninguém coisado aí se desesperando como se fosse o último concurso do mundo porque isso só tende a prejudicar vocês. É para dar o máximo de si, mas focar com qualidade. Eu não quero ninguém aqui se desesperando, não é assim que eu fazia e eu passei em 12 concursos desse jeito e rápido. Eu nunca passei mais que um ano e três meses. Eu já teve concurso, eu não vendo aprovação rápida, eu não prometo aprovação rápida, mas eu passei em concurso com cinco meses, quatro meses, seis meses, entendeu? Então assim, os concursos em nível médio eu passei estudando seis meses. Os três primeiros concursos de analista que eu passei eu tinha cinco meses de estudo para concurso. Então, dá para fazer aprovação rápida desde que você esteja fazendo um estudo com qualidade. Não prometo isso. Na mentoria, se você for meu aluno, eu vou te ensinar a estudar do jeito certo e você vai tornar a sua aprovação inevitável. Esse é o objetivo. Mas vai depender de quatro fatores, carga horária, produtividade, controle emocional e capacidade cognitiva. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, comprem o meu livro, existe fórmula mágica para passar em provas e concursos, o link está na descrição do vídeo. Grande abraço, fiquem com Deus, fui!